Para o desespero e para a humilhação de Bolsonaro e dos bolsonaristas, o mundo se curva diante de Lula, enaltecendo e reconhecendo a sua postura diante do conflito que está acontecendo em Israel. A verdade é que Lula é o único governante global que tem de fato buscado um cessar-fogo com as suas ações para reduzir os impactos humanitários. Lula já resgatou centenas de brasileiros que estavam em Israel, mas agora depois do ultimato dado a Israel, aos moradores da faixa de Gaza, a situação ficou complicada. Lula teve até que explicar, olha só, para os lorpas da direita algumas situações e tem me chamado muito a atenção o tamanho da burrice de algumas pessoas e talvez não seja somente burrice. Na sua opinião, por que essas pessoas de direita estão criticando Lula dessa forma? É burrice ou tem mais coisa envolvida? Você gosta dessa humilhação global de Bolsonaro? E o que você acha da postura de Lula? Então deixe o seu like, você curte o que Lula tem feito e se inscreva no canal. A ONU, pessoal, a Organização das Nações Unidas, se rendeu a Lula, se curvou com Antônio Guterres e agradeceu ele, que é o secretário-geral da ONU, e enalteceu e agradeceu a postura de Lula, porque Lula até o momento tem sido o único líder global, uma única liderança de fato internacional que está trabalhando para o cessar-fogo e para a redução das perdas humanitárias. O próprio Sarkozy reconheceu o papel de Lula como uma liderança internacional, o Lula sabe do papel dele, ele sabe da capacidade de interlocução, se posicionou de modo equidistante e por que? Condenando os ataques, mas não condenando grupos. Por quê? Porque dessa forma Lula pode abrir canais de comunicação solicitando trocas de posições, principalmente para resgate de pessoas. Se Lula tivesse condenado A ou condenado B, ele já seria visto como sendo um inimigo, e dessa forma toda comunicação poderia cair por terra. E nós temos que lembrar que existem brasileiros que estão lá em Israel e principalmente na faixa de Gaza. E é importante que haja comunicação para que os brasileiros possam sair em segurança. A postura de Lula é irretocável, o mundo elogia, os bolsonaristas ficam desesperados, porque Bolsonaro nunca teria tamanho reconhecimento da comunidade internacional. Porque Bolsonaro e os bolsonaristas, eles têm menos intelecto que Paulinha Guerreiro e alguns comunicadores de direita também. O governo brasileiro precisou explicar o óbvio, por que nós não chamamos o grupo palestino, o Hamas, de um grupo terrorista. E o governo explicou, Lula tem sido criticado, mas ele não pode adotar aquela postura que o Diogo Maynard quer, que o Felipe Moura Brasil quer, que todos esses lorpas que já passaram pelo antagonista, que é a maior academia de burrice que nós temos. Se você for burro, você vai participar do antagonista. É impressionante. O governo explicou, olha, o Conselho de Segurança da ONU não considera o Hamas como sendo um grupo terrorista. E nós seguimos o Conselho de Segurança da ONU. Nós não vamos usar uma nomenclatura que não está sendo endossada pela ONU. Acabou. E a postura é correta. A postura é correta que o governo está usando. Mas há uma dificuldade de algumas pessoas que eles só querem o Aue, só querem a bagunça. Falta um diploma. Eu tenho falado, antes mesmo dessa história acontecer, da incapacidade de algumas figuras da direita pelo fato de eles não terem um diploma universitário e ficam criticando o Lula. Ficam criticando... Eles têm uma empáfia, né? Mas eles têm menos estudo que o Lula. Menos estudo que o Lula. E agora vem Israel com um ultimato. Um ultimato pesadíssimo para a população que vive em Gaza. Israel deu 24 horas para que a população do norte da faixa de Gaza se mova para o sul. É impossível isso ser feito. Impossível. A faixa de Gaza, pessoal, é uma faixa muito pequena, muito estreita. Ela é do tamanho ali do centro de São Paulo. Só que tem 2 milhões de pessoas. Existe a previsão que na região norte, que é onde recebeu o alerta de Israel, tenha 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Como que você desloca esse contingente de feridos que estão no hospital, idosos? Não tem jeito. A ONU já falou. É impossível que isso ocorra sem que haja peras humanas severas. Vai ser um completo desastre. Não dá para você fazer essa evacuação. As 24 horas estão passando. As 24 horas estão para terminar. E o medo tomou conta da região. Por quê? Você tem água cortada, energia cortada, internet cortada, telefone cortado. Você não consegue fazer com que a informação chegue de modo preciso até a população daquela região. A população está perdida completamente. E é um medo. Ninguém sabe se pode sair, se não pode. Vai sair, mas vai para onde? Não dá. Ninguém sabe. E em Gaza nós temos aproximadamente 22, 24 brasileiros que estão lá. Brasileiros que dificilmente vão conseguir sair. E pela falta de água, pela falta de energia, pela falta de comida, eles vão acabar perdendo as vidas. Não por conta do combate direto, mas indiretamente porque eles não vão ter como se alimentar. E o governo brasileiro está preocupado com essas pessoas. Lula se preocupa com elas, diferentemente dos bolsonaristas, diferentemente de alguns jornalistas de direita, que não estão nem aí para isso. Eles precisam sair, mas ninguém sabe como fazer. O governo brasileiro já resgatou mais de 400 pessoas que estavam em Israel. O governo brasileiro disponibilizou aviões da FAB, fez o resgate e tirou essas pessoas da situação de risco, honrando o que está escrito na Constituição. Ah, mas eles estão em Israel, são moradores de Israel, nem moram no Brasil há muitos anos. Não importa. A Constituição prega que nós devemos proteger todos os cidadãos. E o Brasil tem feito isso de modo gratuito. O governo britânico, a Grã-Bretanha, tem cobrado aproximadamente R$ 1.800 para retirar cada britânico em Israel. O governo brasileiro tem feito isso de graça. De graça! Sem cobrar um único tostão. Até o momento, a operação de resgate tem sido um enorme sucesso. Mas ainda nós temos muitas dificuldades, principalmente para resgatar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Porque como a faixa de Gaza foi cercada, não há como entrar e não há como sair. Aí que está todo o que procorre. O Jamil Chá, de colunista do UOL, ele listou alguns problemas burocráticos para o resgate dos brasileiros em Gaza. Um dos principais problemas é a necessidade de uma aprovação, de um visto, para que esses brasileiros possam entrar no Egito. Isso aí facilmente pode ser resolvido, mas é um empecilho. A outra grande questão é a fronteira. A fronteira está fechada. Para que esses brasileiros possam sair de Gaza e irem até o Egito, há uma necessidade de abertura de fronteiras. Mas, nesse momento, a fronteira está fechada. Então, o que Lula está tentando fazer? Lula liga para o governo brasileiro, né? Liga para um, liga para outro. Tenta usar a ONU também como interlocutor, junto com o Catar, com o governo egípcio, para que a fronteira seja aberta. Mas não somente aberta, mas com a formação de um corredor humanitário. Esse é o grande pedido de Lula nesse momento. A solicitação, a cobrança que Lula fez na condição, no Brasil, de presidente da presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU foi solicitar a criação de um corredor humanitário. Porque com o corredor humanitário, você cria uma faixa de proteção, você facilita o trânsito de pessoas passando pela fronteira, chegando até o Egito, e além da saída de pessoas, você pode ter a entrada de mantimentos, alimentos, medicamentos, enfim. E dessa forma, quando os brasileiros cruzarem a fronteira por esse corredor humanitário, um avião da FAB, um avião brasileiro, já os estará esperando ali nos aeroportos egípcios para que eles possam voltar em segurança ao Brasil. Lula ligou para o presidente de Israel, tem negociado a elaboração ou a construção desse corredor humanitário para que haja a menor quantidade de vidas humanas perdidas. Lula tem atuado como nenhum outro governante para a resolução desse conflito. Ninguém tem trabalhado como Lula. Mas as pessoas de direita aqui no Brasil, completamente imbecilizadas, criticam as posturas corretas de Lula. É simplesmente impressionante. Não estudam, não sabem o mínimo de direito internacional ou de política internacional. A nossa pauta aqui no canal não é política internacional. Nós fazemos a cobertura da política interna aqui. Mas o básico nós sabemos. E o básico que nós falamos aqui é muito mais do que muitos comentaristas de direita que não sabem absolutamente nada e passam vergonha todos os dias. E o básico que nós falamos aqui no Brasil.